A preparação agora é para ir embora. Tchau menina, tchau. Vida longa, viu? Muita saúde, reproduz. A luta pela vida desse tamanduá bandeira fêmea começou no início desse mês, quando foi resgatado pelo corpo de bombeiros. O filhote estava agarrado à mãe, já morta, após um possível atropelamento. Mãe e filhote estavam às margens da GO 156, em Itaberaí. Depois de resgatado, o animal foi levado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres, o CETAS, que depois o transferiu para esse hospital veterinário, em Goiânia. O animal de cerca de quatro meses de vida passou 15 dias aqui no hospital. Ela chegou com uma fratura no fêmur, passou por uma cirurgia e a recuperação surpreendeu os veterinários. A surpresa foi porque ela realmente ainda preserva muito instinto. E quando a gente viu ela chegando, ela estava muito apática, muito triste, desidratada. E a gente ficou surpreso porque ela respondeu super bem aos medicamentos e à cirurgia. Geralmente, o animal chega debilitado e leva alguns dias para voltar a se restabelecer. Mas, graças a Deus, ela é um filhote, cerca de quatro meses, e isso ajuda muito na recuperação dela. O tamanduá deve permanecer com essa placa, que foi colocada na pata. Uma das técnicas da gente estabilizar essa fratura para que ela possa voltar a andar, como a gente está vendo que, graças a Deus, deu certo, é a colocação desse implante, que é uma placa com alguns parafusos. Esse implante, ele é possivelmente retirado, porém, como ela é muito filhote, o implante ficou bem na região do meio mesmo da perninha dela, e a gente sabe que os ossos dela vão crescer para as extremidades, pode ser que esse animal seja reintroduzido na natureza mesmo com esse implante, porque possivelmente não vai ter nenhum problema, nenhum risco de rejeição, se tudo correr bem e ela desenvolver bem o membro. Com a alta médica, o animal deixou o hospital, e agora deve passar por uma avaliação nos CETAS para saber se pode ou não voltar à natureza. Eles vão fazer toda a parte de reabilitação dela lá, né? Vai fazer fisioterapia se precisar, alimentação correta, e vai avaliar se ela tem os instintos, se ela está apta para voltar para a natureza. Não é que chega lá e eles já vão sair e soltar ela em qualquer lugar. Então, existe todo um crivo técnico mesmo, para que precise saber se ela realmente vai ter condições de voltar para a natureza. E daqui, a gente torce para que o tamanduá volte ao habitat natural e se reproduza para continuar sendo um dos símbolos do nosso bioma cerrado.